Sabe, eu fui mesmo a mudar A coisa não deu certo, eu fui para mudar E o arco me lubri, e o arco iria demais Eu fui na casa dela pra falar que eu amava Mas me enchia de borrada Só porque eu queria conversar Na verdade eu não sei o que vai ser com você Não me venha com esse papo que eu sou Seu amigo A vida que você arrumou, pra que me vá Foi amor meu, pode acreditar A mulher que você ama, sim, eu sou A vida que você arrumou, pra que me vá Amanhã, Deus, me adeus Vão se for no Brasil Quando o ventre do meu Vê e se for no que é meu Vão se for no Brasil Se for no Brasil A gente pode ser Vem se amanhã Vem se for no ar